O desgaste Desordenados, as paredes viraram sonhos Por realizar Cadê a nossa sensatez? Nós jurávamos ser eternos Mas a rotina nos consumia Dava a cabo, noite e dia E a gente nem sentia Que culpas priorizar deram o suporte de nossas brilhas Já não havia sentimento e a gente é que insistia No fundo dos dois olhos o brilho era negro Aí eu não nego O amor já não era a base das nossas convicções Toda raiva estilorizava o fim da nossa história Já não havia sentimento Todos os dias eu lamento Eu lamento Agora eu não sei Eu não sei Eu não sei O que fazer, meu querido Eu não sei Agora eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Agora eu não sei O que mais cansa é que muitos momentos bons Se tornam zero e há vontade de recomeçar Eu não sei 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 Sem norte, sem direção Eu me encontro Eu me gastei Me doei Esperava um mês Sem algum receio Esperava o mesmo Que culpa estilorizada Era o suporte de nossas brilhas Corações distanciados Não ouviam mesmo mais cantinho No fundo dos dois olhos O brilho era negro Aí eu não nego Aí eu não nego O amor já não era a base das nossas convicções Toda raiva estilorizava o fim da nossa história Já não havia sentimento Todos os dias eu lamento Eu lamento Agora eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que mais cansa é 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 A chérie, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas